Gente, o que é que vocês acham do meu cabelo assim, partido desse lado? Eu às vezes gosto, às vezes acho estranho, não sei. Tô na dúvida, me contem aqui nos comentários o que é que vocês acham. Mas eu vou botar o cabelo pra cá, pra começar o... Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre humectação. Humectação nada mais é do que uma técnica de tratamento capilar que visa ajudar no ressecamento, no aspecto áspero do cabelo e no frizz. Esse é um tratamento que pode ser usado por todos os tipos de cabelo, mas nós cacheadas acabamos nos beneficiando um pouco mais dele. O óleo natural que nós produzimos no couro cabeludo, por causa da estrutura em espiral, esse óleo não consegue com facilidade escorregar até a ponta. Então acaba que nossas pontas ficam mais ressecadas e aí que entra a humectação pra resolver esse problema. Esse tratamento é feito com óleos vegetais e esse é um detalhe muito, muito importante. É necessário que sejam óleos vegetais, sem nenhum ingrediente além do próprio óleo na composição. E quais são os tipos de óleo que você pode utilizar pra humectar o seu cabelo? Então, existem alguns tipos de óleo, por exemplo, o óleo de coco, óleo de azeite, óleo de abacate, óleo de cenoura, óleo de argã, óleo de amêndoas, qualquer óleo que seja de origem vegetal, né, que seja de origem de plantas e que seja puro, que não tenha nenhum ingrediente a mais no óleo. Esse é o óleo ideal pra você humectar o seu cabelo. E quase que eu esqueço, mas um óleo muito bom também de humectar e que você encontra em farmácias facilmente é o óleo de rícina. E existem duas formas, pelo menos que eu conheço, de você humectar o seu cabelo. Humectar nada mais é do que você umedecer o seu cabelo com óleo. Então, você pode fazer isso antes de dormir, você vai passar o óleo no seu cabelo antes de dormir, passar a noite toda com ele no cabelo e lavar pela manhã. Ou você pode passar no seu cabelo durante o dia e, na minha opinião, deixar no mínimo duas horas. Existem alguns artigos aí na internet que você vai encontrar dizendo pra deixar mais ou menos tempo. Mas pra mim, o mínimo pra um óleo realmente ter uma ação boa no cabelo é de duas horas. Se você quiser usar por menos tempo, eu acho que aí já vira um prepur e não uma humectação. E se você não sabe o que é prepur, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando, vou deixar aqui embaixo pra você. E dessas duas formas, eu escolhi mostrar pra vocês a forma que eu acho mais eficiente, que é dormir com óleo no cabelo. Porque aí o óleo fica mais tempo no seu cabelo, tem um tempo de ação melhor. Então eu acho melhor dessa forma, mas fica muito ao seu critério. Uma dica que eu acho importante e que eu acho que facilita a absorção do óleo é esquentá-lo antes de passar no cabelo. Você pode esquentar o óleo tanto em banho-maria quanto no micro-ondas. Eu fiz em banho-maria porque eu não tenho micro-ondas. Então você pode utilizar essas duas formas pra esquentar o óleo. E gente, não é pra esquentar muito o óleo, tá? É só pra deixar ele morninho, porque aí realmente facilita um pouco a absorção dele no fio. Então eu acho que isso é uma dica legal. Se você puder fazer, é bem importante. E os óleos que eu usei na humectação de hoje foram de coco, que ele até tava um pouco sólido, então foi bom esquentar por isso, porque ajudou ele a derreter. O óleo de coco é um óleo que tem uma absorção ótima. O fio absorve muito bem o óleo de coco. Ele tem ação antifúgica e pra quem tem problema com caspa, ele pode ser usado num couro cabeludo pra ajudar com esse problema aí. O outro óleo que eu usei foi o azeite de oliva, que tem vários antioxidantes e que também tem vitaminas, que ajudam no fortalecimento do cabelo. Esses óleos têm todos esses benefícios, além de como eu falei lá no começo, que é a intenção da humectação, que é ajudar no ressecamento, no frizz e no aspecto áspero do cabelo. Depois de esquentar um pouquinho o óleo, eu fui aplicando no meu cabelo. Eu gosto de dividir o meu cabelo nessa hora em quatro partes, duas na parte de baixo e duas na parte de cima. E vou aplicando o óleo, focando principalmente nas pontas. Eu começo pelas pontas, vou enluvando bastante, espalhando bem o óleo. O cabelo não precisa ficar pingando de óleo, tá, gente? Mas eu gosto de passar óleo o suficiente pra ver ali que tem óleo no cabelo. Então o cabelo fica bem brilhoso, assim, por causa do óleo. E se você quiser potencializar ainda mais esse tratamento, você pode enluvar o cabelo como se fosse uma máscara, repetidamente, até acontecer de que o cabelo esquentar um pouquinho, sabe? Quando o cabelo dá uma esquentada. Isso potencializa ainda mais o tratamento. Porém, eu confesso que não tenho muita paciência pra fazer isso, não. Então eu só vou aplicando óleo, enluvando devagarzinho ali o cabelo. E tendo certeza que apliquei óleo em todas as mechas, que todo meu cabelo recebeu óleo o suficiente. Depois disso, eu peguei uma toquinha de banho, que ela é forrada com plástico. Então eu resolvi colocar ela pra dormir com ela na cabeça. Porém, era a primeira vez que eu tava fazendo isso, eu nunca tinha dormido com touca na cabeça. E, gente, se você tem agonia a dormir com algo na sua cabeça, se você tem agonia de dormir com o cabelo preso, eu não recomendo usar a touca. Normalmente, eu faço um coquezinho e protejo o meu travesseiro. Coloco uma toalha ou uma camisa de algodão no travesseiro pra proteger ele. Mas é realmente pra se você não tiver nenhum problema de dormir com algo na sua cabeça. Eu realmente vou voltar a proteger o meu travesseiro, porque deu mais certo pra mim e eu não fico com dor de cabeça. Depois de ter dormido com óleo no seu cabelo, no dia seguinte, chegou a hora de tirar ele. E a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira é com uma lavagem, né? Com shampoo normal. E a segunda é com o método UCPE. Esse método eu já tenho um vídeo aqui no canal, mas se vocês quiserem, eu posso gravar ele novamente. Indicando também outro produto que eu tô acostumando a usar pra fazer esse método. Então, se você quiser esse vídeo, me deixa aqui nos comentários, porque eu acho ele um método mais eficiente de retirar aumentação. Então, eu posso gravar de novo pra vocês. Mas pra esse vídeo, eu resolvi lavar mesmo com o shampoo liberado pra low pool, tá? Eu faço a técnica low pool, então eu sempre lavo meu cabelo com o shampoo liberado. E pra mim, é o suficiente. Eu nunca, depois de uma humectação, nunca precisei usar um shampoo com sulfato, porque o cabelo tava pesado, ou etc. Não. Eu sempre uso o shampoo liberado. E pra mim, dá muito, muito, muito certo. Então, eu começo indo pra debaixo do juveiro, molhando bastante o cabelo, deixando o cabelo bem molhado. E depois eu venho com o shampoo. Dessa vez, eu usei o shampoo preferido, assim, da minha vida, que é o shampoo Oro Argan, da Bioderme. Shampoo em creme, que é esse da embalagem branquinha. E eu venho aplicando na raiz do meu cabelo, massageando. Eu só aplico o shampoo na raiz. A limpeza da espuma, esse shampoo faz uma espuma bem grossinha, bem gostosinha. Então, essa espuma, que escorre pro meu cabelo, já limpa o suficiente o comprimento. Então, lavar mesmo, aplicando o shampoo diretamente. Eu só faço isso na raiz. O comprimento e as pontas ficam a cargo da espuma quando ela escorrer, na hora de enxaguar. Tuani, no dia que eu faço meditação, eu posso hidratar o meu cabelo? Então, você pode, mas eu acho meio perca de tempo, porque você já fez um tratamento no seu cabelo. A meditação já é um tratamento. Ela entra na etapa de nutrição capilar. Então, você pode substituir uma nutrição com a máscara pela meditação. Então, você não precisa hidratar o seu cabelo depois dela, entende? Então, depois do shampoo, eu já parto para o condicionador, apenas pra salagem das cutículas. Eu usei o shampoo da Seda, by Raiz Anicássio, que já tem um resenha do condicionador e do creme de penteaque no canal, vou deixar aqui pra vocês. Então, eu simplesmente peguei a quantidade e passei enluvando assim no comprimento e pontas, deixei os minutinhos e enxaguei. Pra finalizar, eu usei um protetor térmico da Salon Line, o Renova Cachos, que é um sprayzinho, simplesmente pra proteger realmente se eu precisasse usar o secador e eu concentro bem nas pontas. E a minha finalização, gente, eu já tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no box de inscrições pra vocês, continua sendo a mesma. Só o cabelo que tá maior, mas continua sendo a mesma finalização. Inclusive, nessa finalização, eu usei também o mesmo creme, que é o Seda Boom Definição. E esse aqui que vocês estão vendo é o resultado do tratamento, já no day after. Essa finalização que vocês viram, eu fiz ontem, mas não deu tempo de gravar pra vocês. O que eu consigo enxergar no meu cabelo hoje? Meu cabelo tá com menos frizz, meu cabelo tá mais hidratado, as pontas estão mais hidratadas, minhas pontas estavam bem ressecadinhas. Uma outra coisa que eu observei como resultado dessa umectação é a maciez. O meu cabelo, ele tá muito, muito macio, muito levinho. Então, eu gostei muito disso. Acredito que isso foi devido a esquentar um pouquinho o óleo. Eu acho que trouxe essa maciez maravilhosa. E eu percebo exatamente os resultados que uma umectação traz, que uma nutrição traz, né? Menos frizz, mais definição, menos ressecamento, mais maciez, brilho. E é tudo isso que a gente quer no nosso cabelo, né, gente? Então, é um tratamento que vale muito a pena fazer. Eu acho que, pelo menos, o azeite você deve ter na sua casa. Então, faz uma umectação com azeite. Você não precisa ter todos os óleos que eu citei aqui, mas se você tiver um e fizer, já vai ser ótimo pro seu cabelo. E lembrando, gente, que é um tratamento. Ou seja, quanto mais vezes você fizer, melhor o seu cabelo vai ficar. Então, se o seu cabelo tá muito ressecado, você fizer uma vez e achar, ah, não resolveu tanto, continua fazendo, ele insiste. E a umectação é um tratamento que eu costumo fazer de 15 em 15 dias. Como o meu cabelo é um 3A, mais pro um lado, eu não posso fazer sempre, porque senão pesa, mas eu também tenho as mechas. Então, eu posso fazer de 15 em 15 dias e dar certo pra mim. Mas aí, você pode testar na sua casa com que frequência você pode fazer esse tratamento no seu cabelo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a humeditação e sobre como eu faço esse tratamento no meu cabelo. Eu espero que vocês façam na casa de vocês e voltem aqui no vídeo pra me contar aqui nos comentários qual foi o resultado que vocês tiveram. Avalie o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau.